Oi mãe. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Estou feliz? Estou feliz de estar contigo no meu colo. Muito tempo que estiveste tão longe, muito tempo que sempre estava a sonhar e parece que era mentira, parece que é figarieia. Hoje estás comigo, também sofri muito no coração. Só que você, os seus atos, ainda falam mesmo que não estás comigo, mas os seus atos parecem tão que estás comigo. Sempre abria os seus vídeos. Quando eu vou na cama, antes de dormir, sempre havia uma pregação sua. E assim me consolou um bocado. Hoje estar mesmo assim contigo, para mim, é um sonho também. Parece mentira. Parece mentira, né mãe? Mas é verdade, né? Te amo muito, mãe. Eu também te amo muito, carinha caçada. Te amo muito. Lembro mesmo, nunca esqueci. Aquela vez que fizemos o Jesus na horta, você, oh minha mãe, você não é aquilo que fala que és. Você é quem tu és. Você é quem tu és. Sempre isso vem na minha cabeça. Você é a senhora que és. Não és aquilo que dizem que tu és. Eu nunca esqueci esse ditado. Gostei muito. Esse ditado me acordou, me motivou, me otimou. Gostei muito. Amém. Nunca esqueço disso. E na tua pregação tem muita coisa. Gostar, me ajudar, aprender também. Eu sou a tua pregadora preferida, né? Sim. Eu sou a tua pregadora preferida. É por isso que não quero, porque é uma coisa que te... Amém. Que te sujou, que te pastou. Se eu falo, eu sou por causa disso. Porque quando você está no púlpito, nem parece mulher, parece homem. Quando eu estou no púlpito, parece homem. Eu quero rebentar as mesas e quero que Jesus apareça mesmo agora. É sério, o que estás a falar não é de brincadeira. Ninguém te ouve e pensa que o que estás a falar é de brincadeira. Amém. Ou ainda queres elogios ou queres que... Aleluia. Você fala as coisas, tu dói no coração. Aleluia. É muito bom. Aleluia. Mãe. Ocaém. Ah. Você tem noção de quantas vezes eu sonhei ficar assim contigo? Hum? Tens? Não, não tenho. Só que... Estavas vinda. Tavas na tropa? Tavas na tropa? Tavas na tropa? Tavas na tropa. Tavas na tropa né mãe? eu estava na tropa estava na tropa então fui patenteada foi, sei que aliás foste patenteada por Deus quem lá sabe estava na tropa só que nunca estivesse indo à igreja hoje estás aprendendo ter uma igreja sua amém amém deixa eu te perguntar por que você não gosta da minha atração? eu não pude a restaura 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 oh mãe você é a rainha da sinceridade sabe por que que eu sou como sou né por causa de você você é a minha pregadora favorita você é a minha pregadora favorita eu não togo que eu não adoro eu não adoro Mãe, me mata devagar, por favor. Ô mãe, você é a minha pregadora preferida, a minha intercessora preferida, a minha mãe preferida. Você é tudo para mim, Mãe, você é o meu sonho, você é a minha vida, você é a minha alegria, meu carinho, minha amiga, minha melhor amiga, te amo, Mãe, desde os seis anos já estamos juntas, na palavra de Deus, quando eu vou na igreja à noite, você pega no meu vestido, também está aí, você se converteste com seis anos, é verdade, Mãe. Ah, nós entendemos juntas. Mãe de Deus, Mãe de Deus. Sempre quando há barulho, ô mãe, eu vou, ao final não vou ficar mais aqui, começo a chorar, a chorar, não, ninguém vai fazer mais barulho. Amém.